Música Não, aqui, aqui, aqui Ô filha, a Rafa tá filmando, vem Bastante delicadeza Isso, puxa o lacinho Que lindo A Rafa é bem caprichosa, né? Fala pra ela, bastante cuidado O que será que tem aí dentro? Foto Oba Vê se você gosta das fotos Fala, tu tá emocionada? Eu tenho uma dança Olha só, eu dou um carinho pra mim Ai, que lindo Olha só, pequenininha lá na frente E aqui tem a prendada Ai, que legal Que legal, né? Mãe, olha quem saiu da foto Carro A Sofia? Essa daqui Ah, a prima, né? Que boa ideia bater com a criançada Música Música Obrigado.